Saudoso Pai No braço comecei a dedicar Ainda lembro nossas tardes de domingo Que você sempre sorrindo me chamava pra cantar E na viola entoava melodias Canções antigas guardadas do seu tempo a recordar Cantando juntos era só felicidade Ai meu Deus quanta saudade ouvir o meu pai cantar Foi meu pai quem me ensinou tudo o que sei E lá pertinho de Deus ele canta uma canção Pra que os filhos sempre amem os seus pais E não esqueçam jamais que um dia a paz serão Ainda lembro quando eu era pequenininho Papai meus primeiros passos ensinou a caminhar Mostrou-me o mundo ensinou vencer o medo E a todos os seus filhos conjugou o verbo amar Foi meu pai que preocupado noite e dia Pra sustento da família Não deixar nada faltar Sua riqueza era a honestidade Oh meu pai quanta saudade Oh meu pai quanta saudade ter você pra conversar Hoje cresci Hoje cresci e já não sou mais um menino Separou-nos o destino Mas teu exemplo não sai Hoje meus filhos também tocam o violão E canto a mesma canção que você cantava pai Faço hoje as mesmas preces que meu pai fazia E dou aos meus filhos os mesmos conselhos que ele dava Porque um pai é um sinal de Deus nesse mundo Filhos, amem seus pais e não esqueçam deles nem um segundo Hoje cresci e já não sou mais um menino Separou-nos o destino Mas teu exemplo não sai Hoje meus filhos também tocam o violão E canto a mesma canção que você cantava pai ''A que dos meus filhos também tocam por heart'' E canto a mesma canção que você cantava pai